Estamos retornando aqui, espero que vocês estejam já recebendo aí áudio e vídeo. Se estiverem, por favor, só me confirmem aqui, ok? Só me confirmem se por acaso está chegando áudio e vídeo aí. Ok, então vamos lá então para o segundo bloco aqui do Breakup de hoje aqui no Juntemixado. Agora com o Mumbatum para abrir mais um bloco aqui, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Então é isso aí. Juntos Mixados de hoje com... Deixa eu respirar um pouquinho aqui. Com o break up se foi. Fechando muitíssimo bem aí com uma sequencazinha rápida de breaks. Espero que vocês tenham curtido aí o set. Feito com muito carinho para o Junto Mixado Para os telespecs E para a comissão que está assistindo também Os organizadores desse projeto Que está entrando em 2014 já com o pé direito Novamente obrigado ao Gimits e ao Clever pelo espaço concedido E é isso, semana que vem a gente volta E se possível Clever, eu queria tocar um set de house Eu fiz um set muito bacana E se possível na próxima oportunidade Eu acho que seria bacana Eu acho que daria para vocês aproveitarem muito bem o set Bom, então é isso Obrigado a todo mundo que ficou até agora Boa noite Agradecendo a todo mundo que está na sala até agora E enfim Bom, é isso Semana que vem a gente se fala com mais Junto Mixado Então lembrando a vocês que estamos aí no Facebook Junto Mixado Estamos também no YouTube O canal do Junto Mixado Lá você pode se inscrever para assistir Os vídeos de DJs que você gosta Ou para acompanhar o nosso trabalho lá Estamos também no Facebook E aqui no site Junto Mixado .com.br Então a gente se fala semana que vem Pelo menos na minha apresentação E amanhã, terça-feira Tem mais Junto Mixado com DJs convidados No mais, boa noite Obrigado a todo mundo E a gente se encontra Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.